E o governo federal vai aportar um bilhão de reais para a subvenção de juros de novas operações de financiamentos para pequenos e médios produtores rurais do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um bilhão, Paulo, é para a subvenção do Pronaf e do Pronamp. Então você fique sabendo que o teu público vai ter 40% de toda a subvenção de crédito irá para o campo, para o pequeno produtor. Então nós teremos aí taxas efetivamente muito para que haja uma recuperação da lavoura gaúcha rapidamente. Um bilhão garante, até o limite de 4 bilhões de crédito, garante nesse primeiro momento uma entrada de recursos no campo bastante importante para recuperar a capacidade de produção agrícola. Além do apoio aos produtores rurais, o ministro da Fazenda anunciou outras medidas voltadas aos municípios gaúchos para ajudar trabalhadores e empresas no processo de reconstrução. Ao todo serão destinados quase 51 bilhões de reais em recursos. A maioria desses valores são valores de crédito, mas nós estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de 50 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Então a primeira medida, eu acho que vai garantir um fluxo de recursos importantes, importante nesse primeiro momento, até que nós tenhamos um apanhado maior da situação que pode exigir medidas adicionais. O impacto primário da medida é de 7 bilhões 695 milhões de reais, que pelo decreto de calamidade, ele não afeta o andamento dos ministérios. Esse dinheiro não vai ser tirado de outras regiões do país para atender o Rio Grande do Sul. É a União que está aportando esse recurso para o Rio Grande do Sul, sem prejudicar os programas que atendem, ordinariamente, as 27 unidades da federação. O objeto dessa apresentação visa o atendimento às famílias gaúchas, às empresas gaúchas e aos municípios gaúchos. No que diz respeito ao Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos já em tratativas com o governo do Estado, para que, possivelmente, na segunda-feira, nós venhamos a anunciar um grande entendimento com o governo do Estado, com o mesmo propósito de garantir as condições materiais e legais para que o atendimento seja feito o mais prontamente possível. Vamos convocar o Miguel Daúde para comentar essa notícia, Daúde, porque são, portanto, 50 bilhões para o Estado do Rio Grande do Sul, como um todo, e um bilhão para a subvenção dos juros para os pequenos e médios produtores. Aí vem aquelas duas perguntas que eu sempre gosto de fazer para você. Primeiro, esses valores são suficientes? E, segundo, será que o pequeno produtor consegue ter acesso a algum dinheiro ainda hoje? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, se você me der licença, eu vou começar por uma afirmação que o ministro Fávaro fez na Fideira Arroz, na Farsul, com os presidentes e sindicatos do Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte, olha, gente, dinheiro tem, o Banco do Brasil tem, a Caixa tem, os bancos têm, mas, evidentemente, que eles vão querer garantias reais. Então, aí você avalia o resto do que pode acontecer. Neste momento, qual é a garantia real que o produtor vai poder dar quando tudo foi arrasado pela enchente? Outra coisa, o ministro fala em 52 bilhões, mas ele disse que o primário, esse primário significa o quê? Que é o que o governo está disposto a gastar. É uma promessa. Será que vai ser uma promessa como as outras que não foram cumpridas? Não só do governo Lula, governos anteriores, prometendo socorrer os gaúchos da seca e, até agora, estão lá sem esse socorro. Com relação ao empréstimo de um bilhão, através de subsítios taxas de juros, na realidade, hoje, eu estava olhando aqui, as taxas de juros do mercado subiram muito e os bancos também não vão emprestar com uma taxa de juros acessível aos produtores e vão querer garantia. Então, Petri, o resto vocês analisam. Eu, sinceramente, prometi que eu ia me controlar e a informação que eu dou é exatamente essa. O da onde? A promessa tem que ser cumprida. E o produtor rural não tem como pagar nem se o governo oferecer dinheiro de graça. Ele só me devolve o dinheiro, ele não tem como fazer isso, porque ele perdeu tudo. Tudo zirou pó, inclusive a capacidade de gerar receita. Essa polêmica da importação de arroz, hein, Daúde? Porque ontem eu fui ao mercado e 5 quilos de arroz estava ali R$ 24. Hoje eu voltei, o mesmo saco de arroz já estava R$ 29. Ou seja, aumentou R$ 5, 20% de um dia para o outro. Isso é especulação causada pela declaração do presidente Lula de que faltaria arroz, ao contrário do que o setor dizia, né? Que o setor diz que é possível abastecer com o que já tem. O que está acontecendo com a questão do preço do arroz, hein, Daúde? Claro que é, Pedro. Claro que é especulação, né? Porque não aconteceu absolutamente nada em 24 horas, todas as informações estavam aí. Então, era para o arroz ter subido nessa proporção que você coloca. Só uma observação, depois eu queria falar, comentar rapidamente o discurso do Lula lá em Alagoas. Bom, o setor arrozeiro do Brasil, ele vinha de quase uma década ou um pouco mais com preços baixíssimos que não cumpriam. Vocês, centros urbanos, prestem atenção nisso. Os preços não cobriam os custos. Aí veio uma melhora, o setor se reorganizou, conseguiu aumentar a produtividade, conseguiu melhorar as condições. Com a melhora de preço no mercado internacional, eles começaram a ter um ganho. Então, isso custou muito. Muitos arrozeiros deixaram a atividade em função dessa crise que teve lá atrás. Agora, o governo vem e fala assim, eu só vou entrar no discurso do Lula para vocês entenderem o que está por trás dessa decisão do Arroz. O presidente Lula, ele sempre tem como característica, quando ele perde a popularidade, isso aconteceu lá nos outros dois governos. O que ele faz? Ele começa a atacar, jogar os pobres contra os ricos. É o que ele fez hoje. O discurso todinho é jogando os pobres contra os ricos. Que os ricos pagam impostos, que os ricos só negam. Então, isso passa uma imagem de um país em que a população, 70%, estão na rede de proteção social. O presidente quer sacrificar o inimigo dele. O Bolsonaro arrumou o Supremo, errou. O Lula está arrumando os ricos. Talvez aí ele tenha algum resultado nessa tese. E, durante esse discurso, dentro desse contexto de jogar os pobres contra os ricos, ele falou do arroz. Que, olha, o arroz subiu de preço. Outro dia fui no supermercado, o arroz estava a R$ 33,00. Depende do arroz, não é, Pedro? O que você pôs subiu de R$ 23,00 para R$ 25,00. O que eu vou também, quando eu olho, é nessas condições. Perfeito. Tem preço mais básico. E agora está R$ 29,00. R$ 24,00 para R$ 29,00. Então, essa informação do presidente, na minha opinião, é populismo barato. Por quê? Ele está querendo mostrar uma coisa que não é verdade. Quer dizer, o setor do arroz no Brasil hoje está capacitado para atender a demanda. Quando ele fala isso, como os preços internacionais, comparativamente, o Brasil ainda tem vantagem, porque nós importamos arroz para o México. Ele falou da Bolívia, você vai pegar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, o arroz está na mesma situação que nós. Então, não tem vantagem de comprar aqui. Perfeito, Daudi. Você vai importar da Ásia, aí você vai pagar a frete. Então, esse populismo de mostrar e ganhar popularidade com esses argumentos, acaba, sem dúvida nenhuma, sendo um tiro no pé, porque o arroz agora vai subir, porque lá fora é mais caro que aqui para você trazer o arroz. Perfeito. O Lula tem que entender que tem que pensar no consumidor, mas tem que pensar também no produtor, porque se o produtor não tiver rentabilidade, ele não vai produzir e não vai ter o consumidor também para poder comprar. Daudi, obrigado, boa noite e até amanhã.